Através deste item, você tem acesso ao lançamento de PIS e COFINS em documentos de operações. Acessando o menu Lançamentos, PIS e COFINS, demonstraremos os tópicos Demais documentos e operações e retenções. Vejamos Demais documentos e operações. Abrindo a tela, nós temos a informação sobre o registro F100 do Contribuições. E nesta tela, iremos fazer lançamentos de informações relativas à movimentação de valores não acobertados por documento fiscal de CMS ou ISS, nota fiscal, cupom fiscal. Eu vou clicar em Procurar para abrir o lançamento aqui já existente. Vamos Procurar. Esta tela traz informações de outros módulos, como no exemplo, o Controle Financeiro, onde normalmente utilizamos para alteração de dados. E temos também ali a informação que já houve alteração no Fiscal Flex para este lançamento. Podemos ver aqui, já vimos o módulo de origem e demais informações que o sistema busca através do lançamento do controle financeiro, através das abas Geral, Valores e Contabilização. Vou clicar em Editar aqui para habilitar a edição. Temos aqui a aba de Valores, que traz os valores deste lançamento, para PIS e para COFINS. E também temos a aba de Contabilização, que é feita a contabilidade deste lançamento, integra com a contabilidade. Vamos voltar aqui a guia Geral e Cancelar, pois já falamos das abas aqui. O botão Excluir, ele deleta o lançamento apenas no Fiscal Flex, e o mesmo permanece intacto no módulo de origem. E podemos também inserir algum detalhe a este lançamento, alguma coisa que seja relevante, referente à origem do processo e número de processo deste lançamento. Vamos cancelar aqui, vamos cancelar final e sair. Novamente em Lançamentos, PIS e COFINS, vejamos agora Retenções. Esta tela deverá ser exclusiva para lançamentos manuais, porém, deverá demonstrar as retenções nos documentos já existentes. Vou clicar em Procurar e abrir o lançamento. Editar e vamos definir o imposto, PIS ou COFINS, o regime de apuração, Natureza da retenção, Data da retenção, a base de cálculo e Valor da retenção. Podemos associar um favorecido, um número de documento, que irá associar automaticamente um favorecido no documento. Repare que o lançamento traz uma observação importante referente à composição do bloco F600 e agregados para o SPAD Contribuições. Vamos clicar em Confirmar, no nosso caso Cancelar, e esses foram os tópicos Lançamento PIS e COFINS. Ficamos por aqui, muito obrigado! Ficamos por aqui, muito obrigado!